Oi gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Gente, eu aprendi a fazer bolinho de chuva. Oi gente, meu bolinho de chuva, gente. Olha meu bolinho de chuva. Olha gente, meu bolinho de chuva. Ele não ficou cru, gente. O meu bolinho de chuva não ficou cru. Ai. Que delícia, gente. Muito bom o meu bolinho de chuva. Meu bolinho de chuva é muito bom, gente. Não tá cru, gente. Eu acertei, gente. Antes de completar 27 anos, eu consegui fazer um bolinho de chuva decente na minha vida. Não tô nem acreditando. Muito bom. Consegui, gente, fazer um bolinho de chuva. Acertei, gente. Olha que lindo. Tá gostoso, filho? Sim. É uma delícia, gente. Meu bolinho de chuva. Que linda, minha filha. Hoje ela está fazendo 27 anos. E ontem ela aprendeu a fazer o bolinho de chuva. Olha, gente, que linda. Uma cake design. Faz um lindo trabalho aqui na nossa cidade. Bolos personalizados. Lindo, lindo. Olha só o lindo trabalho dela. E não sabia fazer o bolinho de chuva. Por isso a felicidade dela. Ontem ela fez o bolinho de chuva. Postou no grupo. E a mamãe já aproveitou o vídeo pra fazer uma homenagem pra ela, né? Olha que lindos os trabalhos dela, gente. Uma mãe dedicada. Mãe de três filhos. Mãe da Sara, do Tales e da Thalita. Esposa do Bruno. Por sinal, Bruna e Bruno, né? Muito dedicada. Uma professora também, gente. E tem esses dotes maravilhosos. De fazer esses lindos bolos. Só não sabia fazer o bolinho de chuva ontem. Mas aprendeu sozinha. Ficava sempre falando. Mamãe, faz pra mim um vídeo explicando como faz o bolinho de chuva. Eu amo o seu bolinho de chuva, mas não sei fazer. O meu fica todo encharcado. E eu sempre falando. Vou fazer, filhão, pra você. Um vídeo pra você aprender. E acabou ela mesma aprendendo sozinha, né? Que a mamãe é que enrolou. Filha, parabéns pelo seu aniversário. Que Deus continue abençoando as suas mãos. Linda, maravilhosa. Olha que esbordos mais perfeitos, né? Deus abençoe você mais e mais. Cada dia. Com essa dedicação. Não somente no trabalho. Como esposa e como mãe. Te amo muito. Deus abençoe você e sua família grandemente. Beijo, parabéns, muitas felicidades. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL